Pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui, aqui na nossa central de suprimentos da saúde, compartilhar com vocês, estamos aqui os nossos vereadores, vereador Linhoca, Ana Lúcia, vereador Vavá, nosso secretário de saúde, Marcio Chávez, Ana Carolina, que sempre nos acompanha aqui nessas agendas importantes da cidade hoje, compartilhar com vocês o que eu já tenho dito, que a nossa cidade está preparada para a vacinação, os insumos estão aqui, ó, seringa, álcool, toda a roupa que é necessária para os profissionais da saúde fazerem isso com segurança, agulha, luva, as lixeiras também para o descarte, então a gente já tem quantidade para fazer uma vacinação por cinco meses, vamos aguardar agora a definição do governo do estado, do governo federal, para o quanto antes essas vacinas chegarem na cidade, mas o que a gente quer hoje, compartilhar com vocês, dar essa tranquilidade de que o nosso planejamento gerou aqui, hoje os kits da vacina na cidade de Santo André, que estão prontos, assim que a vacina chegar, a gente começa a imunizar a nossa gente, para vencer essa guerra de forma definitiva, a gente continua contando com vocês, para tomar cuidado, sem aglomeração, para usar a máscara, que a gente está vencendo essa batalha e que em breve, vamos trazer mais boas notícias, como eu disse, para a gente vencer essa guerra de vez, valeu gente, abraço. Nós estamos preparados para 32 unidades de saúde como pontos de vacinação, além disso nós temos 37 pontos extra-muros, que é o que nós chamamos, junto às unidades de saúde, que são as escolas para evitar aglomerações, temos a previsão de instalar tantos quantos forem necessários drive-thru pela cidade, além disso, uma questão importante que nós também estruturamos e organizamos, são 17 equipes volantes para vacinação de acamados, tem especialmente a população acima de 75 anos, tem muitas dificuldades de locomoção, então nós temos 17 equipes volantes para fazer essa vacinação, inclusive aos sábados e domingos, certo? Todas as casas de repouso, todas as casas de retaguarda que existem no município, também receberão essas equipes volantes, temos aproximadamente 1.200 profissionais de saúde preparados para fazer esse único programa de vacinação, então nós estamos preparados, sempre reforçando, chegando às dores de vacina, né? Os equipamentos de EPI, onde você olhar que tiver palit assim, ó, cada palit tem que ser, porque isso aí eu tenho que falar, o que é de complexo, o que é? Eu posso perguntar muito com a agulha, mas tem todo um... Tem toda a máscara, tem a máscara, tem a máscara, é isso aí, eu vou falar, é isso aí? Obrigado.